A igreja adora contar a parábola das dez virgens, e ali em cima eles montam o palco do engano. Porque você está sem azeite, tem que ir comprar azeite, está escrito aqui ou não está, a pessoa está, então você tem que comprar azeite, e aonde que compra? O pastor Manassés tem. E quanto é o azeite do pastor Manassés? Cada vidrinho é cinquenta, o consagrado cem, agora aquele que ele levou para o monte, este é cento e cinquenta. Não falha, a hora que Jesus voltar você vai. E quem não tem revelação, bebe disso, come disso, faz isso. Centenas e milhões de pessoas nesta hora estão dentro destes locais aí, verdadeiro alçapões, comprando fita, garrafa d'água, olho ungido, ia! Quando eu grito ia, assim é uma infinidade de macumbo gélio. Ele diz, você sabe porquê quando eu falo, eu falo por parábolas? Porque os que são do reino, os que tem direito a revelação, entendem. Amados, a revelação da graça é para você, outros não vão entender, nem que a vaca tussa. Você lança a palavra, os eleitos para a revelação, não é para a salvação, porque salvação, os que creem em Jesus, já estão aí selados. Mas eu falo da revelação da graça de Deus, que salva do engano. É a metanoia, a salvação na mente. Que grande parte dos crentes não estão salvos. Salvos na mente, entende? Então, você pode pegar o evangelho, abrir e dar uma pessoa. Quem for um eleito, você reúne um grupo de dez, lança o evangelho. O eleito vai com aquela palavra, mas perturbando ele debaixo do chuveiro. Não, não é possível. Isso é do diabo, não pode, não sei o quê. Fulano, mas isso aqui, pode ter certeza. A graça é para essa vida. Fica incomodando lá dentro, sabe como aconteceu com você, não sabe? E fica mexendo contigo, e fica, você não dorme, mas não é possível. Alguns tem bacharelado, aí não aceita, porque fez bacharel em teologia. Pregou a vida inteira. O que é o satanás? E agora? Para ele descer do palco e falar, não meu irmão. Eu enganei vocês, dízimo era alimento. Eles não têm essa coragem. E vão mantendo o engano atrás de engano. Quem é um eleito? Você lança a palavra. Um grupo de dez. Se tiver ali três eleitos. Ele não pode se manifestar. Mas a palavra foi semeada. Você pode esperar. Eles vão te procurar em off. Começa assim. Mas e isso? E aquilo? Mas não pode aquilo. Não é para você brigar. É para você ter a sabedoria do colo, do amor. Que ele vai começar a enxergar. Aconteceu com você. E eu imagino alguns que estão aqui, quando descobriram que não dava pão, não dava suco. Nós tínhamos aqui um grupo de irmãos, quando eu disse, olha, a partir de hoje, acabou o pão e acabou o suco. Essa pessoa eu não vi nunca mais. Porque não eram para receber mesmo. O que prende eles é pão e que suco. Então vem a palavra, que eu acho uma palavra complicada mesmo. Olha só, versículo 12, olha só. Para que vendo, vejam e não percebam. Quem não foi chamado para a revelação da graça de Deus, disse Jesus, vendo, veem e não percebem. Está escrito aqui. Você abre, ela lê, vê e não percebe. Mas é a mesma Bíblia. E alguns dizem assim, mas é a doutrina da tua igreja. Não é a doutrina da minha. Porque eu não tenho igreja. A igreja é de Cristo e a doutrina é uma só. É a sã doutrina pregada e revelada a Paulo no terceiro céu. É você que não foi chamado para ver os que os meus olhos iluminados conseguem ver hoje. Porque eu não estou do lado de fora, eu estou dentro. Amor de fora! Amor de fora! Amém.